Estamos em mais um guerra, sim galera, pra quem tava com saudade, hoje estamos iniciando mais um guerra E o guerra de hoje vai ser um guerra de Kimetsu no Yaba, Demo Slayer, não sei como vocês falam Mas galera, isso daqui é uma addon bem da hora, uma addon bem difícil, que é a addon do Frog Dog É uma addon gringa, mano, então vamos iniciar a nossa guerra, porque eu já tô atrasado, galera Como é assim eu tô atrasado? Bom, eu fiquei aí 3 dias sem internet, então a galera já tá no episódio 3 No episódio 2, não sei, enquanto eu tô começando agora o meu primeiro episódio, tá ligado, galera? Então, mano, vai ser uma addon bem complicadinha, porque, mano, essa addon aqui do Frog Frog Foi eu que falei pro Inês sobre essa addon, uma addon gringa, tá ligado? É uma addon muito da hora Porém, é uma addon que eu não joguei muito, galera, tipo, nunca fui jogar muito essa addon, tá ligado? Então eu vou precisar muito da dica de vocês, galera, muito E só pra falar pra vocês que eu sou da família Uzui, tá ligado? Eu não sei nem como ver a família, pá Mas eu sou da família Uzui, eu acho que, aqui ó, família Uzui Eu nem lembro qual é a respiração do Uzui, eu acho que é a da névoa, tá ligado? Tenho quase certeza que o Uzui é da névoa Porque, mano, faz muito tempo que eu assisti Kimetsu e eu sempre esqueço, mano Eu sempre esqueço o nome dos Slayer, eu sempre esqueço os Ones, tá ligado? Dos Ones eu só não vou esquecer, tipo, da Nesco É, eu não vou esquecer do Muzan Também não vou esquecer, tipo, do Akasa, Kokushibo, do Doman, tá ligado? Os mais importantes eu não esqueço Mas eu sempre vou esquecer dos Lusos Inferiores Ou dos Primeiros Superiores e etc Bom, peguei Forças, isso daqui vai ser bom pra farmar, galera Eu não sei... O que que é isso? Bi, 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 bi Tá, já aparece Full of B-Move aqui, tá ligado? Tá, minha família, ela dá Velocidade, Resistência e Super Pulo Mas a minha família não dá Força, galera Então, bom, isso daí vai ser bom, tá ligado? Porém, galera, nessa Adam, o Zony só aparece de noite Não, isso é claro, né, mano? Ai, eu não sabia! Mas é que tem Adam que desaparece de dia também Só que aqui, literalmente, só spawnam de noite Então, mano, eu vou ter que abrir a Luck Block aqui rápido Eu tenho que escolher minha respiração rápida também Pra pegar minha missão, tá ligado? Eu vou ver se eu pego a da Névoa mesmo Porque, tipo, a do Sol, ela é boa, tá ligado? Só que eu não sei usar tão bem E a do Sol, ela só ia servir, galera Se eu fosse da família do Iorite, mano Se eu fosse da família do Iorite Eu ia conseguir liberar a 13ª forma Que ela é praticamente hitkill Na real, eu acho que ela é hitkill, tá ligado? Então, mano, eu não peguei a família do Iorite Eu peguei a família do Iorite É uma família boa, sendo bem sincero Não é uma família ruim, não Então, bom, isso daí vai ser bem importante, galera E eu peço também que vocês assistam o vídeo até o final Pra vocês me dar dica, falar algumas coisas, etc Mano, eu tô com livro de... Oh, aprendeu a família do Trovão, aprendeu o do Trovão, galera Bom, eu vou guardar Pode ser bom, pode ser bom, galera Pode ser bom o do Trovão, tá ligado? O do Trovão, ela é boa, só que você fica cego Então, eu não sei se fica tão interessante assim pro vídeo, tá ligado? Mas é, é boa, não é ruim não, galera A do Trovão é bem apelona Na real, a do Trovão sempre é apelona, galera Sempre, sempre Isso daqui é julgamento Afiação e afiação, é, galera Eu não peguei nenhuma pilhagem, velho Pilhagem ia ser muito bom, mano Tipo, pilhagem ia ser maravilhosa aqui Mas já que eu não peguei, eu também não vou reclamar, né? Eu também tenho que conhecer os Crafts, galera Também posso me tornar um Oni Aceite as palavras de Musan e se tome o demônio junto comigo O Oni, né, mano? O Oni é bem forte Eu não sei se Oni pode ter respiração aqui Mas se Oni tiver respiração, galera Vai ser muito safe, mano Vai ser, tipo, muito safe Oh Respiração d'água também Cara, a d'água pode ser interessante, né, velho? A d'água pode ser muito interessante, velho Bom, vamos guardar essas pepitas de ouro Guarda-se daqui também E fica com isso, beleza, galera? Mano, eu peguei livro de novo Mano, eu achei que eu tinha pegado livro Mas eu não peguei livro não, mano Eu peguei alguma coisa ali Só que eu não sei o que foi Tá, vamos pegar então a madeira Porque eu preciso ver os Crafts, galera Porque, bom, vai ser muito importante ver aqui esses Crafts Porque essa hada eu nunca perei, né? Tô até falando errado Mas eu nunca parei, assim, pra realmente ver os Crafts da hada, tá ligado? Mas vamos ver então agora os Crafts da hada, velho Vamos ver aqui todos O que é que eu preciso Tá, vou fazer a Nishirin Blade É calcita Só que calcita vai ser difícil pra caramba É, tem isso daqui também com calcita E isso daqui Ah, ferro Pálvora Se bem que eu não peguei ferro, né, galera Vamos ver E os negócios de ônibus Só tomando sangue de Muzan também Isso daqui Eu acho que é pra aprender uma nova respiração Se eu não me engano, galera Bom É, seria bom pegar calcita também, né, galera Mas, mano Sendo bem sincero Eu não vou descer pra minerar Porque a calcita Ela fica perto dos cristais, galera Oxi Tomei um dano aqui grandão Aqui, velho A calcita fica perto dos cristais, galera Mano, deixa eu ver se a minha família É aquela que dá aquele tapão forte Então, é Então A calcita fica perto dos cristais, galera Tipo É meio chatinha É meio complicado de achar cristal Oh Olha o Iorite aqui, velho Bom Eu não vou falar o que é Iorite, não Eu não vou pegar a missão do Iorite, tá ligado Tá Ah, o que que é Mano, esse daqui também Eu não sei quem é Mas Eu acho que é aquele cara doidão Sanemi, mano Não sei se é o Sanemi ali Mas eu acho que é o Sanemi Eu tenho 90% de certeza que é o Sanemi, tá ligado Porém, não seria Não seria estranho pegar a respiração do Sanemi, não, né O do Sanemi é a da névoa, não Calma, a da névoa é do vento Sei lá Ah, não sei, galera Não sei se o Zul é do vento, da névoa Não sei se o Sanemi é do vento, da névoa Enfim, galera Quem é esse doido aqui, mano? Quem é esse doido aqui? Bom, eu não sei quem é esse doido aqui, não Beleza, agora ele vai me matar, né, véi É isso, véi É isso, né, véi Tá, acho que ele já vai tá de boa comigo Se eu vim aqui Ah, você não fala comigo? Você é um otário? Olha lá, é um otário, é um otário Não fala comigo, é um otário Ó o Zenitsu Ah, não Não Não, mas eu não quero Ah, velho Eu não quero Nossa, era só pra ver se tava funcionando ou não, véi O Zenitsu se ensina Bah, mano Caraca, eu não queria pegar do Zenitsu, véi Nada contra o Zenitsu, mano Nossa É um XP, Enderpeel Provavelmente aqui tava tendo batalha, galera É, provavelmente tava tendo batalha O que que é isso aqui? É Oni Oni de dia Oni de dia Caraca, é Oni Não, não Calma, 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 calma Peguei um Shift de Oni Peguei um Shift de Oni Tá, vou ter que pegar uns 20, galera Tá, vou ter que pegar uns 20, mano Tá Ah É alguma coisa da Corpse, galera Tá Nossa, mano Quem fez isso daqui, véi Era alguém que tava fugindo Provavelmente, mano Uh Ele ensina da água, né, galera É, ele ensina da água Só que, bom Eu já tenho Tá, tá bom Tá bom Tá bom Meu Deus Mano, esses Nossa, é muito chato, velho Isso daqui é o Corpse, né, galera Mano, é muito chato esses NPC, mano Tá, tá começando a ficar de noite já, velho Bom, ficar de noite vai ser bem interessante Eu quero ver se vai nascer Oni aqui pela vila, tá ligado Vila não, né Mas, é Vamos chamar isso aqui de vila Aqui pela vila, mano Porque se não nascer pela vila Ih, rapaz Travou tudo Nossa O que que deve ter lá Mano, deve ter alguma coisa aqui, véi Nossa Deu uma travada insana, véi Cara Tem alguma coisa pra cá Tem alguma coisa pra cá que tá travando E eu tô indo cada vez mais Meu Jesus Isso daqui não tem fim Nossa Olha o XP Tinha gente aqui Tinha com certeza pessoas aqui, mano Nossa Eu praticamente dei a volta e já tá de noite, cara Cara Ficou de noite com eu dando a volta, mano Ficou de noite com eu dando a volta, véi Então Eu quero ver se aqui dentro vai nascer Oni, véi Bom Deve nascer, né Porque tinha Oni aqui Olha o tanto de carne de zumbi também Deve nascer Oni sim, mano Se não nascer Oni Eu vou ter que É Oh Kokushibo É, eu não vou conseguir lutar com Kokushibo Até porque tem como dar upgrade, galera Porque vindo aqui Eu consigo dar upgrade You ready? Not training É, mano Tem que fazer alguma coisa pra ganhar esse training aqui Mano, esse bicho aqui é o que, véi Esse Esse bicho aqui eu sei que ele é Sei lá o que esse louco é, mano Sei lá, mano Tá, aquilo dali é o Yorichi É, o Yorichi É o Yorichi É a respiração do sol É o Yorichi, rapaziada Toma cuidado, né, mano Toma cuidado Bom, tem que ir atrás dos Oni, rapaziada Vai ser o tanto quanto difícil achar os Onis, véi Cara, eu sei que o episódio de hoje é um episódio meio morno, tá ligado Porque eu tô sozinho entrando no servidor Isso acaba transformando o episódio em meio morno Mas, galera, peço desculpa, mano Que eu tinha que gravar o Guerra, né, véi E eu tô sozinho Se não é ficar muito atrás, mano Muito, muito atrás mesmo Mano Tá, sai fora daqui Ai, esqueci que eu não tenho força É, eu não consigo falar com esse mano, véi Putz, mano E literalmente agora eu não sei qual respiração eu pego, galera Literalmente eu não sei qual respiração eu pego, não, véi O que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em juntar 20 chifres de Oni Aí vocês comentam qual respiração eu pego, tá ligado? Tipo, porque Eu também tenho que ver os negócios pra poder dar upgrade, etc É, tá bom Aqui tá vindo zumbi, véi Tá vindo zumbi, mas eu tenho que achar Oni, véi Eu não tenho que achar zumbi Bom, esse daqui normalmente Quando eu joguei outras armas de Kimetsu no Yaba Aqui tinha muito Oni, tá ligado? Muito, muito Oni Só que eu não tô achando um Oni, véi Tá, tá muito complicado achar Oni, mano O que será que aconteceu com os Onis, véi? Eles tão com medo de mim, eu acho, mano Não tem outra explicação plausível, não, véi Eles tão com medo de mim, véi Caraca, moleque Mano Tá Eles tão com medo de mim Eu tenho certeza Eu tenho muita certeza que é isso, véi Muita, 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 muita certeza que é isso, véi E... Ah, esse daqui eu acho que é o... Ah O Sanemi É, o Sanemi, galera Bom, a respiração do Sanemi seria uma boa, né, véi E a família dele também é boa, mano Acho que a família do Sanemi é a melhor tirando do Yuriti, véi Ah, aqui O que vai começar a aparecer os Onis Aqui, ó os Onis aqui Olha aquele cruz credo, meu pai É o cabeça Vem, Onis Sujos Podres Todos os Onis são podres Todos os Onis são sujos Boa, me dê seu chifre Seu corno Beleza, sai fora Sai fora Boa Nossa, mano Tá dando um lagzinho, mano Eu não sei porquê Eu tô sozinho no servidor Tá dando um lagzinho, véi Eu tô sozinho Beleza Quatro Tá, tô com quatro chifres, mano Mano, eu tenho que juntar uns vinte chifres, véi Talvez Pra lá Eu acho que vai dar mais, mano Pra lá Eu acho que vai dar mais, mano Porque eu... Sei lá, mano Eu acho que no deserto vai dar mais Não sei porquê, véi Porque por aqui Oxi O Rengoku tá aqui Porque, tipo assim, galera Eu tô andando por aqui, mano E não acho nada, tá ligado Então se eu não tô achando... Ah, eu tô com fome Eu tô tomando dano de fome, véi Bom, é Slayers também sentem fome, né, véi Eu esqueci de pensar nisso, mano Por mim, aqui na minha cabeça Slayers não sentiam fome Oh, achei o Kokushibo Achei o Kokush... Eu achei o Kokush... Eu tenho certeza que é Olha o Kokushibo Olha o Kokushibo aqui É o Kokushibo Não Eu sou o Jô Soares Sua piranha Ih, você consegue aprender A respiração da lua Cara Seria interessante Seria muito interessante Seria... Eu acho que é mais forte Nessa área você ser um Oni Do que você ser um Slayer É... É interessante Cara É muito interessante Interessante isso Tipo, muito, 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 muito Bom Eu acho que eu não vou virar um Oni agora Mas... Eu tô com muito essa ideia Eu acho que eu vou deixar pra vocês comentar, galera É interessantíssimo Me tornar um Oni, véi É tipo, muito, véi Eu acho que os Onis vão ser bem mais fortes, mano Cara... Até porque, galera Aqui nessa área você consegue dar Upgrade Mas não tem, tipo... Não posso dizer Não tem marca, mano Se eu não me engano Não tem marca Se você for Slayer Não sei se tem marca Ou se tem como pegar Mas que eu me lembre, mano Não tem marca, galera É só pelo Upgrade mesmo Mas se você for um Oni Você também consegue dar Upgrade, tá ligado? Então pode ser Pode ser que o Oni Ele seja realmente mais forte, véi Cara... Ah, aqui tem Oni Então é interessantíssimo isso, véi Isso é muito interessante, galera Cara, eu gostei da ideia, mano Gostei da ideia de eu me tornar um Oni, véi Pode ser uma... Ah, pode ser uma boa, véi Parando pra pensar Acho que realmente é uma boa Pode ser a melhor... O melhor caminho a se tomar Ainda mais eu que tô atrasado, galera Eu tô dois, três episódios atrasados Se eu me tornar um Oni Vai ser bem... Bem tranquilaço, mano Vai ser, tipo, bem tranquilaço mesmo, véi Vai ser muito tranquilaço, mano Cara Eu achei uma boa, mano Sendo bem sincero Primeiro eu vou juntar os 20 chifres Porque eu vou deixar pra vocês comentar Ih, rapaz Aqui tem limite de mapa Ah... Colocaram limite Bom, mas eu sou contra as regras Então eu tô vindo aqui na vila Bom, se bem que... Ih, rapaz Não morreu um Oni, gente, não? É... Minha força já passou também Se bem que a vila já raparam tudo, mano Eu vim pra pegar comida, mas... Já raparam a vila inteira, véi Nossa, mano Mas os Onis aqui é bem rapidinho, véi Bem rapidinho mesmo Tá, tô com o Dove, mano Eu vou precisar de mais... É, vou precisar de mais 11 chifres, véi Só que eu não tô achando tanto um Oni, mano Ah, só porque eu falei Eu achei dois, mano Ia ser legal se eu achasse, tipo... Eu posso dizer... Spamado, mano Tipo, um monte de Oni Tá, agora eu preciso de 9, véi Agora eu preciso de 9, véi Opa Isso Tá, vou precisar de 9 Só de 9 Oni agora, mano Não, é Só de 9 Oni, né Tá difícil encontrar um Imagina encontrar 9, né Ah, Giovanni Imagina encontrar 9, né, mano Aí, encontrei mais dois Isso Tá tudo conforme os planos, galera Tá tudo conforme os planos, tá ligado Tá indo bem Tá na outra hora Tá indo avontos, beleza Tô com 13 Falta 7 Onis Pelo que eu vi aqui Tem mais Onis do que o normal, tá ligado Ali tá rapidão É outro, mano Ali tá rapidão É outro Aqui tem bem mais Onis do que o normal Ah, galera Não tem problema não, mano Aqui tem como Tem como a gente fazer o burlas, tá ligado Viu o burlas? Cê viu? Ah, mano Eles tão bem Caramba Eu não sei explicar onde eles tão, não, mano Caraca Eles tão Aqui É, tá Ah, peguei Caraca Valeu, Zenitsu Zenitsu Só papou ali o Oni pra mim E eu peguei o drop Se meu coração tivesse pulado pra fora Você seria um assassino Caraca Zenitsu virou parceiro agora, mano Nossa, é isso, Zenitsu Nunca critiquei, mano Cara, aqui tinha outro Oni, mano Tinha outro Oni Eu não tô doido Tinha outro, é Tinha outro Oni, velho Eu não tô maluco 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 Tinha outro Oni Eu não tô maluco É, se bem que o Oni é muito rápido Tá ligado O Oni é muito, muito rápido Ah, calma aí Mais um chifre Boa Cara, falta cinco chifres Cinco Cinco chifres, mano Mano É isso, tá ligado É ir atrás desses cinco chifres, mano GG GG absoluto Calma É, vai ser Vai ser complicado achar esses cinco chifres Uai, mas Bom, GG absoluto, né, velho Não, absoluto não, né Na real nem sei o que eu tô falando, mano Sendo bem sincero Eu não faço a ideia do que eu tô falando, velho Cara, eu só tô falando bosta Ah, de novo tomando dano pra fome, velho Cara, meu personagem Ele é um passa-fome, mano Não é possível Ele se sentir fome muito rápido, cara Nossa, mas é muito rápido, mano Não precisa se sentir fome, velho É tudo bem que ele corre Que nem um doido, né, mano O show é rápido Eu acho que ele é atleta, velho Mano, ele é tri-atleta, né, mano Ele corre e pedala e nada Não é mentira Nossa, que piada de futebol lixo, né, mano Galera, aquele interesse daí É piada de futebol, mano Cara, o que eu tô falando da minha vida, velho Meu Deus, mano Alguém me para Caraca, sou muito idiota, mano Meu Deus, velho Beleza, falta quatro, mano Caraca, agora vai É, agora vai começar a complicar, né, velho Começar a complicar Pra achar esses poucos que tão faltando Mano, já tá até de dia Eu acho que vai ser bem difícil Encontrar a Oni agora, galera Na real não vou encontrar a Oni, mano Mesmo rodeando por aqui, etc Talvez... Oh, mano Oxi Os indústrias fazendo a limpa aqui, mano Tá, então GG Ah, tem os Onis ainda pegando fogo, velho É, já era, 18 Mano, vai faltar dois, velho Caraca, será que eu não vou encontrar dois, mano É, galera Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou deixar esses dois pra encontrar quando ficar de novo Mano É muito Deus querendo me ajudar, né, mano É muito Deus querendo me ajudar Cara, o que eu vou fazer, galera Bom, vou aproveitar que eu tenho isso E aproveitar que eu já tenho esses 20, galera E eu sei que eu preciso... Oh, meu Deus E eu sei que... Oh, Jesus Aê E eu sei que eu preciso de calcita, galera Eu acho que agora, nesse exato momento mesmo Aproveitar que eu não tenho muita coisa pra fazer Eu vou em minerar, galera Eu vou em minerar Eu vou atrás de calcita, tá ligado? E é isso, mano Galera, o que eu vou fazer? Eu vou deixar pra vocês comentar aí, mano Qual respiração vocês queiram que eu pegue, tá ligado? Se vocês queiram que eu vire Oni Ou se vocês queiram que eu pegue alguma respiração Vocês comentam, beleza? Qual é a melhor pra minha família Eu sou da família Uzui E etc, mano O comentário de vocês vai ser muito importante E vocês vão decidir se eu vou virar um Oni ou não, tá ligado? Vocês vão decidir Então o comentário de vocês é bem importante Vocês comentam se vocês querem que eu vire Oni ou não, beleza? Mas é isso, galera Eu vou terminando o vídeo por aqui Esse daqui foi um vídeo meio morno Mas eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, com o botão de gostei Se não foi inscrito, inscreva-se no canal Ative o sininho Tamo junto, galera Um forte abraço Até o próximo vídeo E é nóis! E é nóis!